O toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora, Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 GOOOOOOOL! É do Corinthians! Paulo Guerreiro é o nome dele, no bate e rebate, primeiro foi Jorge Henrique, depois Danilo, artilheiro é artilheiro, o peruano escorou de cabeça, meteu pra dentro, pra você rever e curtir, torcedor corintiano, a bola vem pro Danilo, cortou pra dentro, pé direito, não é o gol, ele bateu o goleiro, torna meio do caminho, guerreiro de cabeça! Você viu que o Paulinho ficou pedindo pro Danilo chutar de esquerda, ele puxou pra direita, limpou o lance, artilheiro é artilheiro, Casa Grande, você já deve ter feito alguns desses na vida. A explosão do bando de loucos, aqui em Ocorrama no Japão, a função do artilheiro é essa, sobrou, põe pra dentro. Paulinho divide, boa bola, sobrou pro Paulinho, trouxe pro pé esquerdo, rolou, olha o Danilo chegando, fez um corte, a batida, tirou o zagueiro, toque, Guerreiro! Gol do Corinthians! Paulo Guerreiro! 24 minutos do primeiro tempo! Explode o estádio Ocorrama! O Pacaembu é aqui! Paulo Guerreiro abre o placar para o Corinthians! Corinthians que vinha pressionando, vinha se expondo aos contra-ataques! E foi um bombardeio, a bola passou de um lado pro outro, veja só, trabalho ali do Emerson, toque do Paulinho, ele faz o corte, o Danilo vai chegar e é travado, e na sobra, Paulo Guerreiro! Paulo Guerreiro voltou pra dentro do gol, 1 a 0, o Corinthians está na frente em Ocorrama! Aguilar, 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 e merecidamente! 23 minutos e 50 segundos, já era pra ter saído com o Danilo! Peter Shek foi levado, a bola ficou pra Guerreiro, que de cabeça botou um A dentro, é do Corinthians! Um Corinthians! Um Corinthians! Já era o Chelsea! E que festa, Neto! E que festa, Luciano, falar a verdade, é uma emoção incrível, um gol maravilhoso, bem trabalhado, de um Corinthians jogando muito no segundo tempo, de um Paulo André arrebentando, de um Jorge Henrique jogando como um guerreiro, e aí vem o guerreiro que já fez o primeiro gol no primeiro jogo, faz esse segundo gol, o Corinthians, de um chicão monstro dentro de campo, de uma torcida maravilhosa, eu não sei, Luciano, se vai dar Corinthians, mas a emoção que eu tô sentindo aqui, eu nunca senti na minha vida! Pra Paulinho, soltou pra Jota Henrique, pra Paulinho, dominou, fintou, limpou, largou pra Danilo, fintou, bateu, defendeu, goleiro, desceu, tocou, Guerreiro, é gol! 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 Guerreiro, camisa 9 Corinthians O sonho Tá mais perto 1-0 Pro Chelsea Lê Durucaçada Tomando pra Paulinho, tocou na meia Jorge Henrique pra Paulinho, dominou Fintou, abriu na esquerda, Danilo Puxou na meia, bateu no zagueiro Voltou, rebote, briga Tô de mão Vai Paulinho A torcida está Estranho, boi a rádio Tudo traz a ilusão A emoção do gol Papiel, torcida corintiana Esse ponto se toma Gol Estádio em Okohama Para os corintianos do Brasil inteiro Guerreiro O centroavante abre o placar do jogo O Timão na frente 23, 24 minutos agora Segundo tempo de jogo Sai o gol do Timão Aqui em Okohama Vai, Corinthians É nóis, mano Faz o corte, puxa pra meia Chuta pro gol Bate no zagueiro Sobe Guerreiro O depote é dele De cabeça Meteu na rede Centroavante Peruano Guerreiro Guerreiro De cabeça Balança Rede no Chelsea E a torcida no Corinthians Mostra a sua força Sua garra no Japão Daqui do Japão Vai pra todos os cantos do Brasil Essa festa corintiana 1 a 0 1 a 0 pro Timão Gol do Guerreiro Guerreiro Camisa 9 É bola na rede 1 a 0 pro Corinthians Na final do Mundial do Japão Agora contra o relógio O Timão 25 minutos do segundo tempo de jogo Guerreiro Que fez o gol Agora bate pouco É contra o Davi Luiz O Timão Marca aqui no Japão 1 a 0 Corinthians Guerreiro Guerreiro Camisa 9 Vai pra rede Boa noite Sobrou pra você Conhecou no check Detalhe do gol Zupac Lá na ponta Infiltrou o Paulinho Vai marcar Limpou pra Danilo Limpou pra direita Roubou Bateu na zaga Bem que a garota Tocó Gol Rádio Jovem Pan É do Corinthians Esse é o Corinthians Que me emociona É de ganheiro Camisa 9 Esse é o Corinthians Que me arrepia Esse é o Corinthians Que gosta de tudo Mais o difícil Esse é o Corinthians Que me deixa arrepiado Fez Danilo a jogada Com uma calma danada Bateu Agora bateu O Massagas Que ofereceu pra guerreiro Pegou um rebate de cabeça Tocou pro fundo No gol de Peter Jack O Danilo Bateu no carril A bola Aí o guerreiro Ficou com um rebate Tocou de cabeça Pro fundo No gol Guerreiro 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 Solta o grito Fiel Solta o grito Fiel Vai da festa Fiel Vai da festa Que o sonho Pode se tornar Realidade O sonho Pode ser real No Japão Corinthians 1 Guerreiro Chelsea 0 E agora Peter Jack É pra essa nação Que me emociona Pro guerreiro E pra mais ninguém Vibre corinthiano No mundo inteiro Jorge Henrique Jorge Henrique de cabeça Pra Paulinho É agora É agora Paulinho Limpou pra Danilo Olha o gol Ele bateu Tocou na defesa Sobrou lá dentro Subiu É gol É gol É gol É gol Guerreiro Do corinthiano Do corinthians Guerreiro Paulo Guerreiro O samurai Banzai Corinthians Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro Paulo Guerreiro A fiel grita A fiel chora de emoção em Yokohama Gol pra história Gol pra fazer o coração do corinthiano Vira a boca Paulo Guerreiro De cabeça Jorge Henrique deu o toque Paulinho livrou Tentou chutar Danilo chegou Trouxe pro pé direito A bola batendo defesa Quem estava lá Ele O samurai Banzai Timão Banzai Corinthians Paulo 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 Guerreiro Tá lá 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 Peter Jack É do timão É do timão Paulo Guerreiro Camisa 9 O samurai Gol do Corinthians Em Yokohama Essa já foi Essa já foi Peter Jack Já era Corinthians 1 Chelsea 0 Belo Gol Gol Com a cara Desta equipe Do Corinthians Paulinho Tentou de cabeça Malão Voltou pra aquele E partiu A grande A consuming A planta Bate 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 Ele fez o gol decisivo contra o Mauá e faz de novo o primeiro gol da decisão do Mundial. É mais do que o nome, é da alma, é da raza, é da vontade do guerreiro que o Corinthians abre o placar aqui que eu confirma. De novo uma sensação única que faz tremer o estádio internacional aqui em Ocorrema. Paulinho do toque sensacional pelo meio, tabela linda, 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 linda o presidente do Corinthians. Paulinho, Danilo, bateu para o gol e o guerreiro ataca a bola em cima do Ramirez e meteu de cabeça para o fundo do gol. Marca de 24 minutos jogados agora aqui em Ocorrema. Muito emocional o estádio, Paulo Guerreiro, você fez a diferença mais uma vez. Você foi sensacional, Guerreiro. Você foi espetacular, Guerreiro. Pode ter marcado o gol mais importante dos 102 anos de história da equipe corintiana. O Corinthians aperto para o mundo. O Corinthians expõe escancar a sua marca tão forte no Brasil para o mundo inteiro. Paulo Guerreiro marca, Corinthians sensacional, vivo do jogo. Corinthians mais vivo do que nunca. Corinthians 1, Chelsea 0. O gol de novo, Paulinho, invadiu, cortou, limpou, rolou para Danilo, cortou por dentro, vai, bateu, bateu. E se abraça que sobra o Paulo Guerreiro de cabeça, bateu para o gol. O gol de novo, Paulinho, invadiu, cortou, limpou, rolou para Danilo, cortou por dentro, vai, bateu, bateu. O gol do Corinthians. O campeão dos campeões. É de Paulo Guerreiro, camisa 9. O bate e a baixa, batida por gol, ela desceu na zaga, se apresentou para ele do alto. Paulo Guerreiro, uma risca frondada, pique a ver a sem goleiro. O campeão de cabeça, os dois zagueiros do Chelsea tentaram cortar, mas nada puderam fazer. Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro, Paulo Guerreiro, camisa 9, o peruano com um jeitão de mão de ver. Paolo Guerreiro, aperta o marcador do Japão. Paolo Guerreiro, abre o marcador, o Corinthians na frente do Japão. Para vibrar seu, para fiel, que vibra. Vibra, 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 vibra. O fiel é do Timão. Paolo Guerreiro, de cabeça, aperta o marcador. O Corinthians está na frente, fica bem próximo do gol de estar o título do Mundial. Está registrado no Timão. Peter Tchek, pela primeira vez do jogo. Vem o Corinthians, tabelinha de Jorge Henrique para o Paulinho. Invadiu a grandeira, fez a finta, vai sobrar para o Danilo. Cortou para o pé direito, bateu, salvou o Kegel, vai voltar o Guerreiro de cabeça, é gol! Gol! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Guerreiro, 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 guerreiro! É gol do Corinthians, é gol de cabeça, é gol do Timão! Explode a torcida do Corinthians do Japão aos milhares, explode a torcida do Corinthians aos milhões pelo Brasil! Na tabela de Paulinho, pela ponta direita, ele tabelou com o Jorge Henrique, invadiu a grande área. Aí ela voltou para o Danilo, que tentou cortar para o pé direito. Foi para a finalização, a zaga do Chelsea travou. Bateu em cairro, ela subiu, ia caindo dentro da pequenária, Guerreiro embaixo da bola, meteu a cabeça nela para o fundo do gol! É Guerreiro, tem o nome que simboliza o espírito corintiano e vai na rede, pode ser o gol do título! 25, etapa final, Corinthians 1, Chelsea 0, Ortega! Traz forte Henrique, para Paulinho, pintou o gol, aceitou, puxou para a esquerda, para Danilo, pintou o pé direito, bateu, bateu em cair, que sobrou, tocou de cabeça para o gol, Guerreiro, é gol! Gol do Corinthians! Paulo Guerreiro, não vê a cabeça dele! Paulo Guerreiro, não vê a cabeça dele! E jogados 24 minutos do segundo tempo, vai para a rede, é o Corinthians! Explode a fiel em Yokohama, no Japão! Explode a fiel em São Paulo! Explode a fiel para todo mundo, o peruano Paulo Guerreiro! Paulo Guerreiro, parece ser realmente um predestinado, ele veio contratado para jogar esse Mundial e ele está fazendo a diferença! Na belíssima jogada de Paulinho, para Danilo, esse é decisivo! Nos momentos mais importantes ele faz a diferença! Belíssima jogada! Frio, pintou, saiu de Ivanovich, deixou sentado também o goleiro Peter Teck! A bola bateu em cairro, ela subiu, três jogadores do Chelsea dentro do gol! Mais o Paulo Guerreiro, livre, na pequena área, tocou de cabeça a bola para o fundo do gol do Chelsea, fazendo o primeiro gol vinho do jogo! Pode ser o gol do título! 24 jogados, explosão corinthiana por todo mundo! Paulo Guerreiro, peruano! Paulo Guerreiro, nove a cabeça dele! Corinthians um, Chelsea zero! Para a rede o Corinthians, vai Corinthians! Vai Paulo Guerreiro, vai Corinthians! Um para o Corinthians, zero para o Chelsea! Paulo Guerreiro, o gol é seu garoto, o gol! Alvinegro, o gol em preto e branco! É do Corinthians, é do povo Vanderlei! Jorge Henrique, boa maniobra, Paulinho, aí está! O gol pode ser, Danilo, Danilo, gol, Danilo, remote, vem Paolo! Gol! O Corinthians! O fez Paulo Guerreiro, senhores! A 23 minutos do segundo tempo, estava fazendo melhor as coisas o Brasil. Brasilinho, um para o Corinthians, zero para o Chelsea, Paulo Loissa! E era Guerreiro ou não era ninguém, era Guerreiro ou não era ninguém! Um grande partido do peruano! Que balada na triangulação de primeira, balada para Paulinho, está só o Danilo, pode usar o disparo do Danilo. O recorte é o interior, a tocado aí na trajetória, balada para o Guerreiro, gol! E gol do Corinthians, acaba de delantar o Guerreiro para o Corinthians! Acaba de delantar o Guerreiro para o Corinthians! O gol do peruano, já marcou a semifinal, repita, na final, se avança o Corinthians ao Chelsea! Bom, o nome do partido é Guerreiro, o Corinthians é um equipe que tem sua pegada, e mais quando o Guerreiro chegou. O Corinthians é aqui, este é um gol para o final, o Chelsea vai abrir para o Danilo, ainda é o Danilo, e aí é o Solião! O Corinthians tem o gol, o Guerreiro ganha! E aí é o gol! Guerreiro, o match-winner no semifinal, contra Al Ali, has finally got the ball beyond Petrčeque in the Chelsea goal! O move around the area was good! O defence was slipped! Danilo couldn't force it through! O ball spun in the air off Cahill's boot! That was where Paulinho played a part in it, there in the stand-alone, up into the air off Cahill and into the net off the forehead of Paolo Guerreiro, 1-0 Corinthians, in the 69th minute. In the game,입 eriled at theuvre. Oh, Jesus! I am on a keeper, a keeper, pDAX. Oh, i am on a keeper, do Yourself! Gool! Hagrid está! Gool! Guerreiro Almiro,件事情 estrange! Gool! e o que o rei é uma coisa que isso... Um grande abraço... um abraço... um abraço... um abraço... um abraço...